Olha, vamos falar de futsal. Empate com sabor de derrota. Foi essa a sensação que teve o time de Ponta Grossa futsal depois do 2x2 contra a Mariópolis no final de semana. Veja como foi. Quinta rodada do Campeonato Paranaense de Futsal da Série Prata. No ginásio Oscar Pereira jogaram Ponta Grossa futsal em Mariópolis. O time do técnico China buscando mais uma vitória dentro da competição. Partida bem discutada com o time da casa tendo mais posse de bola. No primeiro tempo Capixaba faz pênalti. Sadi cobra e marca Ponta Grossa 1x0. Lance infeliz do time da casa. Na cobrança de lateral a bola desvia em Sartori. Empate de Mariópolis. Segundo tempo Ponta Grossa vai para cima e Fernandinho chuta rasteiro para colocar seu time na frente 2x1. E no vacilo Ponta Grossense e Mariópolis contra-ataca e Alan marca deixando tudo igual no placar. Jogando em casa o Ponta Grossa perde seus primeiros pontos no Paranaense. Nos outros jogos o Monticião venceu São Miguel do Iguaçu por 2x1. Siqueira Campos perdeu em casa para Ampere por 4x1. Pitanga também perdeu em casa por dois vizinhos 2x1. E a PAF de Paranaguá derrotou Maringá por 1x0. Na classificação geral dois vizinhos lidera com 11 pontos ganhos. Com 10 pontos estão a PAF e Ampere. Ponta Grossa está na quarta colocação com 8 pontos ganhos. Mariópolis e Pitanga tem 7, Maringá e Monticião 6, Siqueira Campos 4 e São Miguel do Iguaçu vem na lanterna com apenas 1 ponto ganho. A próxima rodada do Campeonato Paranaense da Série Prata aponta no Ginásio Oscar Pereira. No próximo sábado, dia 12 de maio, às 8h30 da noite, Ponta Grossa Futsal em Monticião. Que o time de Ponta Grossa foi superior a gente já sabia. Mas o técnico China está conosco aqui nos estúdios da TV Vila Velha. E ele pode dizer para nós isso em números. China, a quantidade de chutes a gol da equipe de Ponta Grossa realmente trouxe uma sensação muito ruim, um empate com o sabor de derrota. Boa noite. Boa noite, Benhor. Boa noite a todos que acompanham. É verdade, a gente está analisando o scout. Depois foram 32 finalizações no jogo. A gente conseguiu envolver, criar várias situações, principalmente chutes de meia distância. Mas não conseguiu fazer os gols que eram os mais importantes. A equipe de Mariópolis veio com uma proposta de uma marcação forte e em duas bolas de uma infelicidade, nós acabamos levando os dois gols. E temos com esse resultado negativo para a gente. Um empatezinho, um ponto, mas resultado negativo dentro de casa. Vocês tiveram a infelicidade dos dois gols, especialmente essa bola do Sartorinho. Mas tem como você acreditar em alguma situação diferente, China? Tantas finalizações e, no caso, tão baixo aproveitamento? Até hoje, até quando a gente retornou os trabalhos na segunda-feira, a gente já fez um trabalho específico, finalização. A gente tem também valorizar o goleiro da equipe Mariópolis, ele estava numa noite inspirada, ele pegou muito, né? Mas a gente finalizou muito em meia distância sem usar o segundo pau, né, Benhori? Então, assim, foram alguns momentos que a gente poderia ter virado o pé, como a gente fala, e achado o companheiro Mariópolis colocado. E naquela ânsia de resolver, fazer o gol, finalizando bastante e consagrando o goleiro do Mariópolis naquela oportunidade. Então, a gente trabalhou bastante, eu já nesse retorno ao trabalho, essa finalização no meio de distância, mas sempre com o apoio de segundo pau. A gente precisa usar esse segundo pau também para poder vencer quando os goleiros estiverem também nessa noite inspirada, né? Você tem um plantel legal, China, mas qual foi o peso de não contar com o Rafinha e com o Ferreirinha? Nós temos um plantel bom, bastante jogadores no elenco, mas qualquer um que ficar de fora, né, Benhori, nessa fase do campeonato, o campeonato todo disputado, faz falta realmente, né? E o Rafinha vinha jogando os jogos no gol, o Felipe Galdino entrou, teve a oportunidade também de jogar, o Ferreirinha vinha bem também nos jogos, vinha jogando bastante tempo, estava nos ajudando bastante, cumpriu, os dois cumpriu a suspensão, retorna agora no próximo sábado. Em compensação, já no próximo sábado, perdemos o Fernando, né, o capitão da equipe, que também tomou o terceiro amarelo. Isso é um campeonato longo, né, Benhori, a gente tem que aprender a conviver com isso também. E é uma oportunidade daqueles que têm jogado menos também, poderem mostrar o seu futsal, poderem mostrar o seu trabalho, e de repente ganhar mais espaço quando a equipe estiver completa. O que muda no comportamento, no posicionamento do time, sem o Fernando nessa partida do próximo sábado, China? Vai trabalhar bastante semana, né, o Fernando vinha sendo, ele é o armador da equipe, né, então ele é organizador, além de ser um fixo de muita marcação, é jogador que arma a equipe, distribui bastante o jogo, mas temos peças ali experientes, como o Sartorinha, para jogar no Pecanhoto também ali, temos o retorno do Ferreirinha, temos o Roberto Marinho e o Vitinho, que podem fazer essa função de back também, que estão ansiosos aguardando essa oportunidade, né, então agora chegou o momento também de dar oportunidade para esses meninos também agora, tenho certeza que eles vão corresponder e vão nos ajudar no sábado. Você tem algum conhecimento da equipe do adversário do próximo sábado, China? O que você espera dessa partida? A equipe do Monte Sião do Paranaguá, a gente tem alguns vídeos dos jogos deles, né, é uma equipe que tem até, sempre transmite os jogos, então a gente tem todos os arquivos dos jogos, está estudando bastante o Monte Sião, é uma equipe jovem, mas uma equipe de muita qualidade, né, então é mais ou menos a mesma filosofia do trabalho da APAF lá de Paranaguá, investindo em outros jovens de fora do estado, um investimento alto, uma estrutura boa desde a base, então promete ser um jogo muito difícil, como tem sido toda a prata, a gente espera poder contar também no sábado com o torcedor, que foram os gatos que vão ver um grande jogo, a equipe do Monte Sião é uma equipe de muita qualidade também. Você falava para nós, em off, da experiência desse time do Mariópolis, que foi um time que segurou bastante o jogo, transformou a partida numa situação até de o time de Ponta Grossa querendo a vitória e de repente os caras, o goleiro caía muito e tudo mais, você acredita que o time de Ponta Grossa pode enfrentar essa mesma situação contra o Monte Sião? Ou você acha que é um jogo mais aberto, um jogo mais corrido? Eu acho que o Monte Sião vem para cá também para buscar pontos, para somar, para tentar a vitória, até pela característica dos seus jogadores, do trabalho que vem sendo feito, tem visto alguns jogos no Monte Sião fora, é uma equipe que sai para o jogo, que busca a vitória também, vai ter um jogo bem diferente do que foi no Mariópolis, o Mariópolis, como tinha alguns desfalques também, o técnico Alvano, um ex-jogador muito experiente também, ele montou uma proposta, realmente, que deu o jogo, não conseguimos esquentar e incendiar o jogo, né, Mignori? O Oscar Pereira, por isso, já é um ginásio já frio, nós tínhamos poucos torcedores no ginásio, aqueles que foram, nos ajudaram, prestigiaram, mas poucos torcedores, e aí no Mariópolis, amarrando o jogo, não conseguiu dar uma sequência boa, pressionar para tentar tirar proveito de alguma situação, foi um time experiente que usou essa arma contra a gente e acabou dando certo no último sábado. Como é que você analisa aí a campanha da equipe do Ponta Grossa, nesse momento da competição, é claro que a gente fala, está iniciando ainda, mas são pontos que de repente podem fazer falta lá na frente, né? É verdade, Mignori, então, né, nossas três primeiras rodadas foram muito boas, nós fizemos sete pontos contra equipes de potencial, como a Paco, como o Doisinho, são os dois ídolos da competição, né? E agora, nas duas últimas rodadas, realmente, a gente deixou escapar alguns pontinhos aí que podem fazer falta para a gente, né? Mesmo assim, a gente continua em quarto, colocado devido ao equilíbrio, ao perde e ganho, que está sendo constante na competição. Mas agora, o que a gente tinha que errar, a gente já errou, né, agora estão quatro rodadas para terminar esse primeiro turno, nós precisamos aí, traçamos uma meta com mais nove pontos, precisamos fazer esses nove pontos agora, para nos mantermos entre os quatro, chegar na virada de turno, quando virar para o segundo turno, estar um pouco mais tranquilo, para não ficar tão afogado, porque nós sabemos que o São Miguel e o próprio Siqueira Campos, que hoje estariam fora da classificação, estão crescendo, estão contratando, vem forte, ainda faltam treze rodadas, então a gente não pode mais desvacilar. Então, agora, no sábado, a gente precisa muito dos três pontos contra o Montessão. Agora, China, você tem, além de comandar o time do Ponta Grossa, futsal masculino, você também tem a equipe feminina, e tem estreia também aí nos próximos dias, né? É verdade, meu irmão, então agora no domingo, agora no Zucão, né, às 19h, o Ponta Grossa Futsal Fundo estreia no Paranaense, o Paranaense já teve duas rodadas, né, já está acontecendo, está ocorrendo, mas a nossa estreia vai ser domingo agora no Zucão, estamos preparando a equipe aí já, desde o mês de fevereiro, o Partido de Futebol da 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 Futebol. Então a gente já deixa estendido o convite aí, sábado, Oscar Pereira, futsal masculino, domingo, Zucão, futsal feminino. Futsal feminino joga contra quem, China? Futsal feminino joga contra Colombo, né, equipe tradicional. Um adversário tradicional, né? É, o Colombo agora na última rodada também venceu o Arapongo já por 6x3, né, jogou na rodada anterior já, nós folgamos na rodada, bem embalado para um grande jogo, e sempre quando o Ponta Grossa e o Colombo se enfrenta, tem a expectativa de um bom jogo, a equipe do Colombo é uma equipe que joga muito também. Domingo, 19h, as cobranças de ingressos também? Cobrança de ingressos também, R$10,00 de ingresso, tanto no masculino quanto no feminino. Maravilha. China, quero agradecer a tua presença aqui conosco, né? Então, sorte dupla para você no próximo sábado, com dois jogos em casa, não é tão cansativo, né? Tem a possibilidade de ir para o aconchego do lar e no domingo trabalhar de novo. Sucesso para você aí, sorte rapaziada do futsal e as meninas, né, que a gente sempre acompanhou e somos fãs aí especiais desse time de futsal feminino aqui da cidade. Sucesso. Obrigado, Henrique. Mais uma vez agradecemos a oportunidade aí e registramos o convite para o torcedor que compareça, apoiar o futsal masculino, o futsal feminino, a gente precisa muito de torcedor com a gente. Não tenha dúvida, é importantíssima a presença da torcida fazendo esquentar o frio ginásio Oscar Pereira e, claro, transformando no caldeirão o Zucão. A gente vai para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte. Fique por aí. Fique por aí.